Assim como a Bruma se estende pela nossa cidade, Deus quer derramar sua bênção sobre Brumadinho. Nós, da Igreja Batista Ebenezer, estamos realizando o 30º Congresso de Férias. E gostaríamos de te convidar para participar conosco nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro, onde haverá louvores, danças, coreografias e pregações de convidados especiais, que com certeza vão impactar a sua vida. Está separando seus profetas